B.J. Alanzinho Rasta, o Pancadão de Maceió B.J. Alanzinho Rasta, o Pancadão B.J. Alanzinho Rasta, o Pancadão B.J. Alanzinho Rasta, o Pancadão B.J. Alanzinho B.J. Alanzinho Rasta B.J. Alanzinho Rasta, o Pancadão B.J. Alanzinho Rasta, o Pancadão B.J. Alanzinho Rasta B.J. Alanzinho Rasta, o Pancadão B.J. Alanzinho Rasta, o Pancadão B.J. Alanzinho Rasta, o Pancadão